Salve a natureza! Seja bem-vindo ao canal do Bicho Paulistano E essa semana eu vim falar sobre um assunto que rendeu polêmica Polêmica animal, exatamente Vocês sabem que eu só venho falar de polêmica quando é animal, né? Lógico E como muita gente estava comentando, muita gente ficou indignada E resolvi dar a minha opinião sobre o assunto Pra você que não sabe, eu estou falando do caso das rãs do Masterchef Nessa semana aconteceu um caso muito polêmico Com um único anfíbio que é legalizado aqui no Brasil Você não pode ter nenhum anfíbio na sua casa Você não pode criar nenhum anfíbio Exceto esse daí que eu falei Agora, por que será que só pode ele? Por que ele é tão especial? Sabe por quê? Porque ele também é usado para o consumo Com vocês, Lito Bates Catesbianos A rã touro Esse daqui, pessoal, é o Silvio Santos, tá bom? Não é aquele Silvio Santos que faz aí Lá lá lá, oi, mas que que é isso? Não, não é esse Silvio Santos O Silvio Santos aqui é uma rã touro Da mesma espécie daquelas que estavam no programa É que ele ainda é muito pequeno Eu não posso dizer que ele era juvenil Porque quando ele era juvenil Ele era um girino Ele ainda vai crescer muito Essas pernas aqui vão ficar muito gordas E são elas que interessam na culinária Agora vamos nessa, Silvinho O que aconteceu, gente, no programa Na minha opinião É o que acontece muitas vezes Que tem exposição de animais na mídia Infelizmente, não sei por qual razão Parece muito legal Parece que dá muita audiência Você expor animais dessa forma Sempre com medo Sempre com distância, né? Sempre que mostram cobra na televisão Geralmente é pra pessoa se assustar Ou é um desafio Então eu fico meio com aquela sensação de Sabe aquele programa Mão do Bicho Que tinha antigamente Fica um negócio meio, né? Polêmico ali Explorando o medo Essas coisas Tudo bem Eu não posso ser chiita também E falar Olha, isso tá totalmente errado Lógico que não Contanto que também passe a informação certa Eu acho que é isso que faltou Muita gente se indignou Porque não queria ver os animais sendo mortos Pensou que isso ia acontecer E realmente Não é uma coisa muito agradável de se ver Mas é uma realidade Querendo ou não Você, você come carne? Você come algum tipo de animal? Eu como Eu sou onívoro Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer Que eu sou onívoro de origem E sigo as minhas origens alimentares Me perdoem os veganos Eu acho que a gente tem que ser Consciente e ter equilíbrio Agora não precisa ser radical também Bom, mas isso são outros 500 Existem criações legalizadas Funcionando com autorização do Ibama Que fazem um trabalho direitinho Pra criar esses animais Para o consumo Então realmente a rã-touro Ela é um animal sim criado Para o abate Da mesma forma que um boi Um frango, um porco Então eu acho que não dá pra chegar e falar Ah não, porque no programa Houve maus tratos, etc Isso seria muita demagogia Porém Eu acho que a exposição que é feita do animal É muito rasa Porque o que é passado? Fica aquele negócio da polêmica Do medo Do desafio, não é verdade? Até certo ponto Eu acho isso saudável também Agora você não concorda comigo Que isso também incentiva as pessoas A terem nojo desses animais Sendo que são animais limpíssimos A pele deles pode ser úmida? Pode ser viscosa? Sim Agora não significa que sejam animais sujos Muito pelo contrário São animais muito limpos Respiram inclusive por essa pele super porosa Eles são bioindicadores Eles só existem Não essa espécie Essa espécie aqui é meio praga, tá certo? Mas a maioria das rãs, pererecas, etc Só vão existir se houver condições ambientais favoráveis Se tiver um meio ambiente legal ali Então nojo você não precisa ter Só é molhado, só é gosmento Tenho certeza que você já colocou a mão aí Coisa muito pior Aí cada um mexe na sua caixa de memórias aí, entendeu? Agora a questão do medo O que um animal desses aqui que vai te oferecer de medo, cara? Não é um animal venenoso Não tem nem dente esse negócio aqui Ele tem como se fosse uma serrinha Já tomei mordida de rã É legal, é engraçado Mas brincadeiras à parte Qual que é o medo? A rã principalmente você nunca vai encontrar com ela Porque ela é um bicho ligado à água Só se você for ali na beira da lagoa Já tá ciente que ali pode ter Agora de resto, é um animal totalmente inofensivo Que come insetos Come outros invertebrados Eu fui molhar ele ali que a pele dele já tava secando Tá vendo? A água é super importante na vida desses animais Então pra concluir esse vídeo, o mais importante Que não falaram Que aí sim era pro pessoal ficar com medo, hein? Olha só A dona rã touro Ela já foi trazida pro Brasil E pra muitos outros países E muitas vezes na criação Ou não deu certo Ou os bichos escaparam por problemas técnicos Falhas humanas, etc E esse animal Ele não é chamado de touro à toa Vocês viram no programa O bicho fica do tamanho de um frango, cara Foi o tec da Liga Animal, hein? Eu não, cara Mas dizem que tem gosto de frango Tem gosto do quê? O quê? Ah, inscreva-se na Liga Animal Já mostramos também a rã touro Então é um animal que causa um tremendo impacto No ambiente que ele for inserido É um animal americano Esse bicho aqui Ele vive no meio de aligator No meio de tartaruga mordedora No meio de langostim Ele precisa ser hardcore também Senão ele não sobrevive E ele é Pode ter certeza que ele é O girino desse negócio aqui Parece... Imagina o p*** do Hulk E com essa boca enorme Ela consegue comer praticamente tudo Então é um predador Que vai causar muito desequilíbrio Então isso eles não falaram Preferiram ficar ali na polêmica No medinho Na desvalorização da vida do animal Em alguns pontos até Não posso dizer que Nossa, crucificar o cara por isso Mas então fala a coisa certa Fala a coisa completa A coisa importante, né? Já que tá ali no momento Já que tá ali com a oportunidade Vamos usar pra bem também, né? Não só pra ficar fazendo sensacionalismo O que não falaram no programa É que esse animal Por ser tratado como um alimento Ele agora tá introduzido Em vários lugares do mundo Destruindo vários ambientes Por nossa culpa Então é isso Eu espero que você tenha entendido Um pouco melhor A história desses animais Maravilhosos O que também não falaram no programa É o olho desse animal Dá uma olhada no olho É um dos olhos mais bonitos da natureza O olho desse bicho aqui Então eu espero que você tenha aprendido Se surpreendido Gostado Deixe sua curtida Inscreva-se no canal Que aí eu e o Silvio Santos aqui Vamos ficar muito felizes Não é mesmo, meu querido? Vamos valorizar melhor Essas criaturas tão maravilhosas aí Que dividem o mundo com a gente Coitadas, né? São verdadeiras guerreiras Então agora... Aquele beijão, meu querido Silvio A gente fica por aqui Salve a natureza E até o próximo vídeo